Oi, 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 pessoal! No De Olho no Osório de hoje, você vai poder aprender um tipo de colagem bem divertida. Chama-se Fotos em Pirinhas. Assim, ó. Tcharam! Para fazer esse tipo de arte, você vai precisar dos seguintes materiais. Tesoura sem ponta, cartolina, figuras de revista recortadas do mesmo tamanho, cola em bastão, régua e lápis. Então, pegue as duas figuras recortadas no mesmo tamanho. Aqui nós temos, olha, o quintal e o quelônio. E, então, é hora de recortarmos as tirinhas da seguinte maneira. Com o auxílio aqui da régua e do lápis, nós vamos traçar linhas de dois centímetros de distância. Aqui, ó. Uma linha, dois centímetros. Riscamos uma. Dois centímetros de largura. Riscamos outra. Pronto. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Uma dica. Pegue o seu lápis e, em cada tirinha, você vai anotar um número, para você não se perder depois. Então, a primeira tirinha é o número um, dois, nove e dez. Então, com a tesoura sem ponta, você vai recortar as tirinhas. Assim. Pronto. Com as figuras já recortadas, as tirinhas prontas, nós vamos começar a nossa colagem. Então, pegue a cola em bastão. Esta foi a primeira figura. Então, nós vamos pegar o número um da segunda figura. Assim. E vamos passar cola. E cola bem rente a primeira figura. E assim, nós pegamos a segunda parte da primeira figura, a número dois. E vamos misturando as tirinhas. Primeiro de uma figura, depois de outra, depois de outra. Aqui está a minha colagem de fotos em tirinhas. Tadá! Mas também tem outras formas de fazer. Aqui, eu usei as tirinhas na vertical, que é a tirinha assim, em pé. Mas você também pode fazer assim, na horizontal. Aqui nós temos o gatinho. Ou você pode fazer também na diagonal, com essas figuras que eu fiz aqui, ou outras que você encontrar aí. É isso aí, pessoal. Até o próximo De Olho do Osório. Até o próximo De Olho do Osório.